Música Olá gatitos e gatitas do meu coração Tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo muito, 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 muito E vários muitos infinitos Legal, sabe por quê? Porque eu consegui achar um montão de coisa Por um 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 Real É um real Não é um dólar É um real mesmo, cara Quando eu vi eu fiquei Como assim? Um real? Sim, um real E não foi dessas lojinhas assim de Um e noventa e nove Dois e noventa e nove E etc, não Foi um real E foi um negócio tipo Era pra ser Era pra eu estar naquele local Naquele momento E com dinheiro, é claro Porque, né? O negócio pode ser um real, mas não é de graça, né? Isso Não sei se vocês sabem, mas só um Um pouquinho com a pulseva, sabe? Eu vejo o negócio que eu quero Eu vejo que negócio que eu quero Mas só um pouquinho moderada Porque eu sei, né? Que eu não sou rica E dinheiro não dá em árvore Então Tem que manter um pouquinho a calma, né? Vou mostrar aqui pra vocês As coisas que eu comprei E eu vou falar aqui Durante o vídeo Só não sei quando E também vou deixar tudo aqui Escrito aqui embaixo pra vocês O interesse mais ou menos De onde foi que eu consegui comprar Não sei se o vendedor tá sempre lá Ou se ele vem em outros locais Mas eu vou deixar aí E se você tiver sorte Também vai conseguir comprar Uma porção de coisinhas Por um real Desse mesmo vendedor A maioria das coisas No caso as bijuterias Que são brincos, colares, pulseiras E afins Por um real Só necessaire E maquiagem Que tava por dois reais E agora eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos lá? Ó, vou pegando aqui as coisas Meio que sem ordem Vou só botando a mão aqui E vou ver o que eu tiro, tá bom? Mas eu vou trazer primeiro Só as coisas de um real Isso é meio que um vídeo de comprinhas Só que eu vou dividir em duas partes Porque uma parte foram essas Que foram de um real E a outra parte vai ser Do resto que eu comprei mesmo No mesmo dia A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês É este colar aqui A propósito Se a qualidade do vídeo Não ficar tão boa Quanto os outros É porque eu tô usando a câmera frontal Porque assim Vou poder ver mais ou menos Se eu tô conseguindo mostrar pra vocês Porque a traseira Sei lá, né? Vai que para de gravar Eu não tô mostrando direito Epa! Já arrebentei o troço Oh, eu acho que é Macarrão, né? E qualquer coisa eu conserto Tá, mas era pra ser mais ou menos Isso não tava misturando, gente Então, é esse colar aqui É mais ou menos Bom, a ideia A princípio era Pra tirar foto Fazer algum cosplay Porque lembra Aquele colar, sabe? De mulher rica Em busca do Eldorado Então, lá o pessoal Estentava ouro Porque não era Um dinheiro Mas sim Uma forma do pessoal Sem belezar Que achava bonito, né? Aí daria uns cosplay E mais fotos Bem maneiras, né? Tipo, botar aqui Fazer uma cara de rica Ele é bem grandão Não sei se tá dando pra ver aí Depois eu vou tentar Tirar foto dele em mim Mas fica mais ou menos assim Essa parte aqui, né? Descoço Faz conta que essa parte aqui não existe Porque se eu for colocar em mim E depois eu for tirar Vai demorar Opa O cabelo tem junto Não sei se tá focando Porque nem minha vista foca Não é porque sou miopilada Tá Espero que esteja focando Pelo menos mais ou menos Tá assim Como vocês viram Eu arrebentei sem querer Não dá pra consertar Aí assim Lá vai a menina das ideias Sei lá Ai Vamos ver que essa parte ficou na boca Mas também tem mais Ai Mais roupas fantasias Tem os negócios assim na cara, né? Sei lá Ai, certinho E também talvez Dê pra colocar Aqui na parte de trás do cabelo Gente, o negócio É tentar inovar, entendeu? Não se prenda só uma coisa, não Ai, ó Coloca assim Tá vendo? Tem que ficar mais ou menos assim Não sei se tá dando pra ver Mas Deixa eu tentar colocar aqui Tem mais Ai, fica tipo assim Só que na parte de trás Tipo Lá de antigamente Que eu nem sei quanto for Fica maneiro Tem que descobrir Como é que vai conseguir Colocar aqui Talvez prender com o grampo Ou tentar deixar esse aqui Um pouco mais lá Pra ficar certinho na cabeça Importante a gente perder, né? E como eu disse Não se prenda só uma coisa O ruim Isso aqui também Que embola Assim É complicado pra você Desembolar Mas eu acho que Se ficar aqui no pescoço Não vai embolar não Até que tu fique pulando 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 Até que o negócio Esquece essa pescaça Ele tá prendendo o cabelo O ruim de ter cabelo Grande que é isso, né? Prende tudo É mais ou menos isso aqui Não tô com paciência Pra arrumar isso aqui, não Vamos pro próximo Deia de aranha de ouro Ih, não tem Deia de aranha de ouro Opa Deia de aranha de ouro Epa Ah, estremeceu aí Mas Deixar isso aqui Por enquanto, né? Então Se estiver olhando pra cá É porque Aqui tá a tela E dá aquela tentação De olhar, né? Mas Ali na câmera Eu coloquei um papelzinho Colado ali Pra eu poder Tentar olhar pra lá Mas É que eu adoro Não pra ver se tá bonito E tal É pra ver se tá Olhando pra mudar certo Porque ali Tá luz Aí eu fico com receio De olhar pra luz E ver que Claro Não é nem que não Meus olhos Também tem essa choker aqui Gargantilha Como eu preferi Parece pequenininha Mas É só você aumentar aqui Aí fica Aqui Eu não vou colocar nada aqui não Porque como eu disse antes Senão Vai ficar muito grande vídeo Pra me editar Pra vocês assistirem E tal Depois eu vou tirar foto Eu vou pedir pra minha mãe Ou pra minha mãe Tira foto pra mim Enquanto estiver usando Mas fica mais ou menos assim E é de velu É um material Um tecido bem pequenininho Aqui lembra um pouco Aquela Aquela fita de cetim Só que é a parte áspera E aqui o velu E tem esse negocinho Aqui simples De cordão Gargantilha Pulseira O próximo que eu peguei Não sei se eu vou conseguir Encaixar aqui O buraco é grande Mas às vezes A cabeça não é tão grande E é isto Tipo Quando eu vi isso aqui Duas coisas me chamaram a atenção Primeiro isso aqui Tá O Osmond Chucky Lembra a paradinha lá Do Luminati Eu falo a paradinha Porque eu realmente não sei E não estou muito interessada Em saber Então Pra que eu vou pagar de poser Tipo Não sei mesmo Então Quanto faz E outros do Do desenho Gravel Gravel Falso Eu sei que a pronúncia Não tá certa Mas Se eu for ficar tentando 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 Vai demorar E com certeza Vocês também já devem saber Qual é Ó Tem até um olho aqui Mentira Uma pedra Não parece um olho E eu tô pensando em pintar Porque eu não gostei Dessa cor aqui não Talvez eu pinte de verde Ou vermelho Uma das minhas cores Fá bonitas Mas tem que ser o verde Que dói os olhos Ou o vermelho sangue É bem específico Isso aí é tipo A forma Vulgar De eu falar O tom O tom da cor Tem o nome certinho Só que eu não lembro Mas tá salto Em algum lugar E também tem Essas franjinhas Aqui Esse aqui Essa parte aqui de baixo Me lembra Cleófeda Sabe O cabelo dela Ou peruca Né Não sei Era preto Aquela pele da cobra Aquela pele da cobra Que quando sai Fica meio transparente Eu encontrado mais Dois desse aqui Juntando com esse trecho Olha só que dá pra fazer Dá pra fazer um brinco Um brinco escandaloso Mas daria pra fazer um brinco Imagina só E achava muita Muita tensão E o próximo que eu peguei É que aleatoriamente Também é um colar Sério Eu tô pegando só tipo Que brinco Isso aqui também Foi um real Gente Aí você se pergunta Ou melhor Me pergunta Ou não sei Pergunta Ou não pergunta Pra que você quer Tanto colar grande Assim escandaloso Cat Eu não faço a menor ideia Mas a princípio Foi porque Tava barato Não é um real E também porque Eu queria fazer Alguns cosplays Diferentes E algumas fotos Diferentes E esses colares Grandões Geralmente são caros São caros Para o meu bolso E por um real Por um real Até se fosse quebrado Por quê? Só você consertar Ou você customizar Você pega o negócio aqui Pega o negócio ali Essa pedra aqui Eu também tô pensando Em mudar Tô pensando em passar Um esmalte nela Também de verde Mas Sei lá De um Efeito Um efeito aí Que tá muito xoxo E assim Ele Ah Eu descobri uma coisa Legal pra guardar ele E tipo Ah eu quero guardar ele Mas não tem espaço O que faz? Tipo Ah não dobra muito Mas ele tem umas argolinhas Aqui que dobra Deixa eu mostrar pra vocês Pra frente não me dá Só que pra trás Fica melhor pra guardar Tu dobra aqui Tá vendo? Aí tem esse aqui Aí você puxa pra cá Aí depois tem esse aqui E pronto Aí você guarda assim Ocupando menos espaço E esse legal Se também desse pra usar Assim né Ah e esse aqui Apesar de ele também Ter uma coisinha aqui Ele é bem menorzinho Mas talvez Se você juntar Outra correntinha aqui Fique maior Tipo Fique aqui Mas eu acho Que ele é pra ficar Assim Ai eu não consegui Ficar acerto Da vontade de fazer careta Aí depois eu fico Editando o vídeo Fico cheia de vergonha A frente dele Atrás Atrás é a mesma coisa A diferença é que tem Aquela coisa do verso né Que na frente é mais Tipo Limpa E atrás é mais Áspera E a pedrinha Mas uma chaca Por um segundo Achei que tinha Arrebentado ela Ó Essa aqui também É de veludo Só que ela é roxa E ela tem esse corte Aqui dentro E ela tem Essa pedrinha Aqui ó Que eu também achei Meio chocha Eu vou pintar Essa pedrinha Sei lá Eu achei esse negocinho Aqui muito chochinho Gosto de um negócio Mais tipo Mesmo que fosse um Mesmo que eu pinte Da mesma cor de branco Eu quero um negócio Mais diferente Sabe Especial Não sei Aí como isso aqui Já tá aberta Dá pra poder ver Que mais ou menos Como fica ele Eu acho que dá pra usar Assim Ou assim Só ajoitar ali A argolinha Aí vai do seu gosto Vou tentar aqui Fica mais ou menos Assim ó Ou assim E a parte do fecho É que nem das outras Mas como eu peguei aqui Um brinco E o par dele tá aqui Eu vou ter que olhar Pra poder pegar o par Então o par é assim Eu peguei ele porque Lembra um pouquinho O escama O ruim que tava muito escuro Lá na rua Tava de noite né Devia ser umas Sete Oito horas da noite Aí ó Só que como tava escuro Eu achei que fosse tudo prato Mas quando eu vi Em casa Aqui tem Um Escam Que são Prato e dourado E quando eu bater a luz Fica muito maneiro Basta festa Aí ele é mais ou menos assim Atrás é tudo prato Só que meio opaco Apesar do brilho E Esse aqui Veio quebrado Ele veio sem Uma escaminha E ó Veio aberto Aí eu vou tentar juntar ele Escaminha eu não tenho né Mas Só juntar aqui E pronto Ele veio com essa Tarrastinha aqui ó Ambos vinhentos Só que eu tô pensando Em tirar Arrancar esse pininho Porque Pela luz O outro brinco Que eu peguei A tarrastinha Tava aí toda Enferrujada O brinco tá No ótimo estado Mas a tarrastinha Tá toda Enferrujada Aí não dá né Aí Eu também prefiro Mais aqueles brincos Que só vem assim Tipo Que é bom que você não precisa Dessa tarrastinha né E tarrastinha É batada Pra tu perder Aí fica mais ou menos Assim Opa Aí fica mais ou menos Assim Cara Tipo Eu tô encontrando Meu dedo aqui Tipo Tapando o ouvido Sabe Sacudindo Aí fica um negócio Muito estranho Barulho Lembra Sabe embalagem de sucrilhos Pega o sacote Barulho é parecido Mas ela fica mais ou menos E também foi um real Opa Por só assim Foi um real cada né E temos Mais um Colar Cordão Como tu preferia Aí esse aqui É assim Dessa pedrinha aqui Opa Cadê Aí ó Aqui atrás Tá descascado O que eu vou fazer Eu vou pintar com uma flor escura O que aí vai Não vai fazer Aparecer o fundo Ficar mais claro Sabe Aparecer que é tudo uniforme E talvez eu pinte esse prato aqui Que eu não gostei muito não Aí Essa parte aqui ó Da corrente É mais grossa Vou ver se eu consigo arranjar Alguma mais fina Ai eu achei muito grosseiro Sabe Não sei se é que eu consigo Colocar Ai esse negócio é gelado Aí ó Fica mais ou menos Assim Tá vendo Ó Tá dando pra ver Fica assim E também temos Uma pulseira Eu sei Que é um laranja berrante E tal Mas achei esse aqui Tão caro Dos anos 90 Sabe E eu vivi Os anos 90 Só que tipo Eu era um bebê Aí não dá pra aproveitar Muita coisa né Mas por sorte Tem umas coisinhas aí Que minha mãe comprou aqui Se eu consigo usar Que ela guardou né Deixou tudo conservado E tal Tipo tem umas blusinhas aí Que volta minha Eu tiro foto Ou então eu tô passeando por aí Que são dela Na época de 2000 Dos anos 90 Eu já voltava Uma blusinha né Bem maneirinha Aí ó A pulseira é assim Não sei se eu dou pra vocês verem Vocês estão entendendo Aqui pra mim Pode repetir Mas Aqui dentro É um material Não sei se é resina Sei lá Mas a luz Parece que entra aqui dentro Não sei se dá pra poder ver Tinha que colocar assim Contra a luz Aí fica mais fácil Mas É Aí pelo que parece De um lado Eu tenho essa coisa aqui Que Reflete Aqui tá meio perrujado Não é perrujado Mas riscado Aqui tá mais limpinho E dos outros lados Tem essa coisa aqui Laranja Ó Eu falo coisa Porque eu não sei o que é Então Minha mãe tentou colocar Só que não coube Na mão dela Não passou Sabe Ficou tipo engatado Mas como minha mão é pequena Meu pulso é piso Ó Coxinha Entendeu Aí ó Aqui engata Mas aqui ó Cai que nem uma luva Melhor que uma luva Aí esse aqui É pesado Mas ao mesmo tempo É leve Tipo Você sente Um pezinho Mas você não sente Que é pesado É como se você sentisse Que é um corpo Não que faz parte de você Entende Ó Consego Rodar Com ajuda Mas consigo E aí tu vem O que é Mais uma Gargantilha Essa aqui Eu peguei Porque Foi a primeira coisa Que eu vi lá Essa aqui E aquela pulseira Laranja Porque chamaram Muita atenção E só tinha Essas Na verdade As chokers Só tinha Essas que eu peguei E uma Não é aquela Que tipo de silicone Mas essa aí Eu já tinha em casa Então Não ia começar a comprar Ela é assim É tipo um courinho Aqui Parece tipo um courinho E aqui É um material Meio metalizado Não sei direito Que tipo é Aqui também O fecho dela Que lhe das outras E fica Mais ou menos Tô me sentindo Colocando uma coleira Não Nunca coloquei coleira Não Gente Mas tem uma chokera Que parece É coleira mesmo E também tem Uma de coleira De cachorrinha fêmea Que é tão bonitinha Que podiam Pensar Em fazer chokers Aqui Também tinha Aquela gargantilha De metal Que tava na moda Só que eu achei Ela tão fradiosinha Que eu pensei Vou pegar Nós tô pegando Muita coisa E também tava Falar a minha mãe Tô desesperada Tipo Calma 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 aí Olha lá Que tá pegando Tem certeza Que vai querer isso Tem certeza Que vai usar isso Entendeu? Como é brinco Eu tenho que olhar Um pouquinho assim Assim É mais ou menos assim Fica Aí você pode usar Ele virado Para o lado oposto Tipo Assim Tipo Assim Ou Assim Eu consigo mostrar Pra vocês Tem que ter usado Não sei se tá dando pra ver Mas Tá com muita perrugem Mas É um real Aí depois eu compro O pacotinho Que vem com os ganchinhos Com certo Fica de boa Ah E esse aqui Eu tenho uma sorte Ainda bem que eu fui Caçando os anéis Eu não sou muito fã de anel Porque Não sei ao certo Ah Minha irmã Eu tenho medo de ficar preso Lá pra cima Eu acho que eu tenho Um pouquinho de receio De perder Eu acho que talvez Já tenha perdido um anel É por isso Que eu não sou muito fã de anel Porque tipo Meu dedo é fino Então a maioria dos anéis Que eu coloco Fica frouxo Minha mãe mesmo Me mostrou um lá Que era bem bonita Só que foi colocar Ficou tão bom No meu dedo Tipo Ficou Aí por sorte Eu consegui achar Um anel Que parecia ser pardo Esse brinco aqui Na verdade Tinha dois lá Não iguais Diferente Só que esse Parecia ter mais a ver E por sorte Deu no meu dedo E não deu no dedo Da minha mãe Porque o dedo dela É mais gordinho que a minha Vou mostrar pra você E o anel É este aqui Deixa eu tentar fazer Cá Aí o conjunto dele Aparentemente é este Deixa eu tentar fazer assim Parte de baixo Parte de cima É tipo uma coroazinha São essas cuchinhas Aqui ó Também foram real Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Se eu vou usar Elas com Essa agulhinha que veio Não tá ruim Não sei Não sei né Ainda Como eu disse Eu prefiro Aqueles que tem Um ganchinho É uma agulhinha normal A tarrachinha que veio É essa aqui Ela por dentro E ela por fora E aqui é a parte Que fica na orelha Eu gosto bastante Dessas coisas Com o tema de sereia Só que assim como Qualquer coisa Que entra na moda Tem que esperar um pouquinho Porque senão As coisas ficam Meio salgadas Entendeu Sereia Salgada Mar Quem não tá podendo Gastar muito Tem que esperar um pouquinho Mesmo né Também peguei Esses brincos aqui ó Na câmera parece Meio verde Isso aqui Mas é preto Só um deles Que veio com a tarrachinha O outro não Mas eu acho que Tava junto sim Só que perdeu Porque tinha um pacote Que veio junto Com esse colar aqui Só que Tinha uma parte aberta Na embalagem Aí né Era conjunto Esse aqui Só que o cara Fez cada um Por um real Porque Duas peças Mas tudo bem né Se fosse pagar Esse aqui na loja Mesmo Seria bem mais caro O colar é assim Eu gostei dele Porque é tipo Bem rainha mar Sabe Aí fica mais ou menos Assim Aí é conjunto Com os brincos A parte dele Prender É assim Não é prata É tipo um Preto Não é preto É tipo um preto Aqui tá assim Uma das pedrinhas Que ela soltou Mas eu consegui Recuperar ela Que ela tava na embalagem Aí soltou Na hora que eu abri E agora né A última coisa A ver com as bijuterias Que eu também comprei Uma maquiagem lá Só que eu vou deixar Num outro vídeo Que vai tá junto Com as outras maquiagens Que eu comprei E eu vou deixar Bem aqui Pra vocês assistirem Assim que eu lançar Assim que eu lançar o vídeo Ou vai tá aqui Não sei E a última coisa Que eu comprei Por um real Foi Esta coroa Engraçado É que tipo Na loja da frente Que eu comprei Algumas maquiagem Eu tava vendo Uma coroa Bem parecida com essa aqui Por uns 14 13 reais Eu consegui Compre essa aqui Por um real Eu realmente Não sei a procedência Desses produtos Mas Bom Eu não vi ninguém Sendo roubado ali Não vi ninguém Matando ninguém ali Então Não creio Que seja uma coisa Ilegal né E Acho que É uma espécie de camelô Como qualquer outro E eu acho que Eram produtos Que tinham encalhado De outras lojas Aí O cara negociou Aí depois foi vender Ou Sei lá Ou jogaram fora Porque tem loja Que joga fora mesmo Que acha que o produto Tá quebrado Ai O único ruim dela aqui Quando você vai tirar A frente de cabelo Mas não sei se você Encontra as coroas Porque Desse tipo aqui É a primeira que eu tenho Eu já tive uma Daquelas de criança Sabe Agora eu não lembro se eu ganho Uma festa Eu pedi pra não me comprar Nem sei Era uma bem escandalosa aí E também tinha uma Que era tipo Uma espécie de grampinha Assim Aquela coroa aqui em cima Aí ela tem essas bolinhas Aqui ó Pra não machucar a cabeça Ela é assim por dentro Ela é bem simples Tem umas pedrinhas aqui também Tipo uns trés Ou uns cristais Sei lá Uns cristais Né Pessoalmente em vídeo Não dá pra ver muito Mas quando tava tirando foto Com o flash da lanterna Não no celular Da lanterna Aí eu mexi assim Aí ficava com vários Brilhinhos de várias cores Parecia um arco-íris Tava muito lindo É Eu tô aqui com o cartãozinho Da loja Que eu comprei as maquiagens Mas o vendedor Que eu comprei isso aqui Tudo Ele ficou bem frente A loja Tipo A loja tá aqui Ele ficou aqui Na calçada da loja Então Meio que é o mesmo endereço Né A não ser que ele mude local Mas se ele estiver lá No mesmo local Você for procurada É a sorte e tal É só você procurar Avenida Governador Amaral Peixoto Número 119 Centro de Nova Iguaçu Aí é só procurar esse endereço Que você também acha caro Você também acha a lojinha A lojinha dele né Que ele põe lá uma bancada Sabe Cheio de coisa Fica com Um real Um real Tudo por um real Não sei o que Não sei o que lá E as maquiagens lá São por dois reais E as necessaires também São por dois reais Só que lá Eu só achei só duas maquiagens Uma tá bem fechadinha E a outra tava bem aberta A peguei que tava bem fechadinha Se você gostou Deixa seu like Comente Compartilhe Se inscreva no canal Ative o sininho Veja os vídeos aqui Se você se interessar Deve haver aqui algum Que você também goste Não sei Porque eu sou uma pessoa Que adora vários tipos De coisas diferentes Então é isso Um beijo E aproveite As coisas Que a vida oferece Tchau 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 Tchau